Israel e a Agência de Defesa de Mísseis dos Estados Unidos testaram com sucesso o sistema anti-mísseis de médio e longo alcance David Sling. O teste realizado no sul de Israel pela empresa Rafael, responsável pela construção de mísseis interceptadores, demonstrou as avançadas capacidades do sistema em diferentes cenários, que simulam ameaças futuras às quais o sistema poderia enfrentar em combate. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também à frente da pasta da defesa, aplaudiu os resultados do teste após a realização de uma outra prova conjunta efetuada em janeiro do sistema de defesa anti-mísseis de longo alcance Aero 3, projetado para interceptar mísseis balísticos fora da atmosfera. O David Sling tem a função de interceptar modernos mísseis balísticos, entre eles os de cruzeiro, assim como aviões à propulsão e plataformas sem piloto. O sistema é uma parte central da rede de defesa de múltiplas camadas de Israel, baseada em quatro níveis operacionais de sistemas de mísseis de proteção contra ataques de curto, médio e longo alcance, junto ao Cúpula de Ferro e os Aero 2 e 3.